No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas Tirai isso daqui, não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo em três dias e eu o levantarei. Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Jesus estava em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Vendo os sinais que realizava Muitos creram em seu nome Mas Jesus não lhes dava crédito Pois ele conhecia a todos E não precisava do testemunho de ninguém Acerca do ser humano Porque ele conhecia o homem por dentro Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs É com alegria que nos encontramos nesta manhã Para louvar e agradecer a Deus Os benefícios que recebemos em nossas vidas Ao longo desta semana E no início deste ano já Já estamos no meio da peregrinação Do tempo de preparação Para a Páscoa do Senhor Chegamos no meio do tempo da quaresma E Deus nos convida mais uma vez A tomar uma decisão de seguir Os passos de Jesus Cristo Como a luz verdadeira De transformação da nossa vida De transformação do comportamento da sociedade E de todo cidadão Como sinal visível e expressivo Da ressurreição de Jesus O Salvador dos homens A primeira leitura que nós ouvimos Do livro do Êxodo Nos fala sobre a recordação Que Deus convida o povo de Israel a fazer Sobre os feitos que ele realizou Na terra da escravidão Na terra da escravidão Lá no Egito Deus que pede a fidelidade do povo de Israel Pedindo que eles recordem O tempo do sofrimento Recordem o tempo da libertação E de fato possam tomar a decisão De seguir o caminho Que deve levá-los a dar testemunho Desta graça Que alcançaram na vida Pela libertação da morte e do pecado Deus nos convida a recordar Este tempo de libertação Lembrando os sinais Como diziam os judeus Que sinais realiza Jesus Para que possamos Crer em ti A insensatez A dureza do coração Do povo de Israel Exigia com maior clareza Uma compreensão maior Sobre a graça de Deus E acima de tudo A recordação do fechamento Do coração que tinham feito Para esta realidade Ao fechar os olhos e o coração Deus vai dizer É preciso recordar o passado Como o sinal da lembrança maior Do amor que lhes foi dado E para isso é necessário, portanto Tomar consciência do dia da libertação Jesus fala dos sinais Que ele realiza Mas que também não é perceptível Aos olhos daqueles que endureceram O seu coração Nas tentações dos tempos atuais Podemos até pensar Que sinal a igreja realiza hoje Para que possamos crer No anúncio de sua palavra Que sinais a igreja realiza na sociedade Hoje para que possam testemunhar A ressurreição de Cristo Que sinais a igreja realiza hoje Na sociedade para testemunhar a existência de Deus O sofrimento O sofrimento, a violência, a fome, o desemprego, a falta de fé Faz com que a cada dia o homem se afaste Deste grande ideal de buscar o Cristo como a luz da sua vida O tempo da quaresma O tempo da quaresma é um tempo de volta É um tempo de tomar decisão É um tempo de recordar O amor que Cristo deu Como prova total de sua missão Derramando seu sangue na cruz Nos convidando a ser livres Para testemunhar de fato A sua ressurreição Terceiro domingo da quaresma Dia de tomar uma decisão Quando Deus nos convida a recordar O valor do sacramento da reconciliação Como elo de ligação e comunhão Com o Deus da vida O céu que se abre para derramar as graças Convidando o pecador A recordar a misericórdia de Deus Como a luz visível do mundo Queremos pedir a Deus nesta manhã A graça da conversão do nosso coração E a decisão de descobrir e valorizar Os passos de Jesus Como nosso Salvador Queremos pedir a graça da Eucaristia E da palavra de Deus Pela conversão do nosso coração Agradecendo e reconhecendo a Deus Por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas Ao longo deste início do ano E na semana que nós estamos passando Que Deus na sua grandeza Abençoe o nosso caminho Ilumine os nossos passos E nos ajude a tomar uma decisão De seguir os passos de Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado